Sou viajante de corações, já vivi fortes emoções Dei errado com muitos amores, pra dar certo aqui com você hoje Nessa beira real, eu achei meu destino final Que o seu beijo joga sujo Quando eu tô arrumando minha vida sem bagunçar tudo Eu não sei dizer não pra essa coisa gostosa Por isso cê deita e me enrola Pra onde eu vou, depois que ela me deixou Levo minha caixinha de isopor Faltou mais cama e menos briga pra durar Mais breja na caixinha, eu não deixo faltar Pra onde eu vou Música 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 Música